E a farsa da Beatriz que foi descoberta! E o público conseguiu descobrir quem realmente é a Beatriz. E tá circulando na internet uma foto da Beatriz antes de entrar na casa e uma foto ao lado dela quando ela está dentro da casa. E na foto mostra que nitidamente antes ela usava porcelana no dente. E ela teria tirado essa porcelana pra entrar dentro do Big Brother e entrar ali no seu personagem, como o público tanto diz que ela lá dentro é uma personagem. E Ana Paula Renaud foi quem publicou essa imagem de um antes e um depois da Bia e disse o seguinte Por que a tiririca do Brás arrancou as porcelanas do dente e só deixou as duas da frente? Fica aí o questionamento. Disse Ana Paula Renaud. E o público está dizendo diversas coisas sobre ela. Muita gente diz que lá dentro, antes de entrar no Big Brother, ela se maquiava muito bem. E lá dentro ela se maquia feito uma palhaça. Muita gente está dizendo que a Bia se perdeu literalmente no jogo e que ela vai acabar perdendo aí o seu segundo lugar por conta das últimas atitudes que ela vem tendo. E a personagem da Bia parece não estar mais agradando ao público. E ela já está perdendo muitos seguidores nas suas redes sociais. O que você tem achado das atitudes que a Bia tem tido dentro da casa? E você acha que realmente ela é um personagem lá dentro? E aí E aí